Gente humilde e hospitaleira, erguendo sempre a bandeira, cantando a portuguesa Desde o novo ao mais velhinho, orgulham o seu cantinho, lá isso tenho a certeza As cores da nossa nação estão sempre no coração, a brilhar para o mundo inteiro Deste povo nobre e sério, que construiu este império, um Portugal verdadeiro Ai que alegria, a malta anda contente, viva a gente dos Açores, da Madeira e continente, ai que alegria Aqui estamos, estamos com o time Esca, era o Arnaldo, o líder deste time, está aqui agora Estou falando de um dos jogadores do seu time? Sim, o Luís, meu nome é Luís, estou jogando com o clube desde que nos estabilimos, provavelmente 25 anos Ok, então você se sente como você é portuguesa também? O que é isso? Você se sente como você é portuguesa também? Sim, sim, eu estou com a comunidade, como eu disse, eu e o Arnaldo ficamos muito atrás Desde que nós fomos adolescentes, jogamos juntos Você também é jogador? Você também é jogador? Sim, eu estou jogando como um gestor para o Arnaldo, desde que ele não conseguiu fazer Você está jogando hoje? Não, talvez no segundo jogo, mas agora Eu vou me desculpar, vou estar aqui porque eles vão começar a jogar Estou aqui, estou aqui, estou aqui Então, quantos anos você faz parte deste time de Rio Mar? Como você está jogando? É tudo bem, desde que nós nos estabilimos, acho que Bem atrás, eu estava jogando quando era Boa Vista Então, desde Boa Vista, nós transferimos para Azor Eu lembro de Santana jogando para este jogo Exatamente, sim, é assim que eu comecei Quando eu comecei a jogar, eu jogava com Santana Sim, eu estava jogando naquele momento Como foi o torneio até agora para vocês? Foi incrível, um pouco curto para os jogadores, mas todos estão jogando seus melhores esforços Então, foi bastante bom, bastante positivo Vocês têm uma chance de ir para a finalidade? Se conseguirmos um resultado hoje, isso nos colocará no primeiro lugar na mesa Eu acho que precisamos de 3-0 para a finalidade Eu acho que precisamos de 3-0 para a finalidade Eu acho que precisamos de um pouco de ajuda também Eu acho que precisamos de um pouco de ajuda também Eu acho que o Telerio... Desculpe, o Valley FC precisa... Desde que você vem aqui há tantos anos, O que você acha sobre esta organização do Artesia? Nós amamos aqui, eles fazem um ótimo trabalho de hosterem tudo Todas as festividades, o dinner depois de noite, a dança Nós amamos de vir aqui, é o melhor torneio do ano Vocês fazem um ótimo trabalho com a produção E todo o esforço que vocês colocaram, é ótimo Desde que você é um vencedor Como é o nível de futebol que nós jogamos hoje e que nós jogamos atrás Um pouco de anos atrás? Eu quero dizer, está ficando melhor e melhor Parece que cada ano, especialmente com os novos equipes que vêm Eu acho que foi o futebol que jogamos ontem Eu acho que foi o futebol que jogamos ontem Eu acho que foi um... Eu sei que você está interessado no jogo Você está dirigindo o jogo Só uma coisa É uma coisa que vem do norte Absolutamente Absolutamente A cada vez Nós sempre temos um bom tempo aqui Obrigado, meu amigo, por falar com nós Eu sei que você está muito ocupado E boa sorte Obrigado 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 A Madeira e o continente Ai, que alegria Digo isto tantas vezes Os mais alegres no mundo Somos nós, os portugueses Bom, estamos aqui com o Carina Meneses Que montou a sua barraca aqui, como se diz E com a ajuda também da sua amiga E por acaso ganhou o primeiro lugar Qual foi a ideia? Quem é que pensou nestas ideias? Para montar esta barraca aqui? Eles perguntaram uns dias atrás Que ia haver um contexto De quem é que tinha a melhor barraca Sim E claro, eu gosto de um contexto logo E logo foi a partycer e comprar coisas E eu disse Vai ser de Portugal? Vai ser de Bola? Sou aqui, Tifnante? Ah, obrigado Bem-vindos à minha tenda Bem-vindos à tenda Já ouvi uns rumores aí Há um primo teu, Derek Menezes Que contestou Diz que a barraca de Almercia Também está neste contexto Concordas? Ele está com muita inveja Das minhas ideias E claro, numa família Todos não podem ser como eu Só ele perdeu e eu ganhei Mas para o Ana lá de experimentar outra vez Tu dizes eu ganhei Tu fez isto sozinho ou tiveste ajuda? Quase sozinha Eu fiz isto aqui Com os jogadores da Artísia Mas eu também perguntei-lhes da minha família Que eles sabem mais de Bola Quem é que é os muito famosos da Artísia Só isso é como estamos aqui Isto era a minha ideia Para as pessoas assinar os nomes De Sporting, Benfica ou Porto Qual é o melhor Na minha família é Sporting, claro Mas todos têm diferentes ideias Só temos aqui as assinaturas Isto tudo faz parte da festa Do torneio da Bola Como é que estás a ver este torneio da Bola? Estás a gostar deste torneio? Desta festa? Eu não sei nada de Bola Mas eu gosto de estar com os meus amigos E ouvir música E estar com todos Quando eu começo a ouvir pessoas a dar palmas Eu sei que a Artísia fez um gol E vês muitas coisas Por quê? Tem uma cozinha que se bebe aqui nesta tenda? Ou não? Tem água Tem soda E também tinha umas chupas-chupas para os pequenos Mas isto já tudo andou Acabou Então há água ou nada aqui nesta? Cá há nada Cá há nada Cá há nada Então vocês já andam a pedir um bocadinho de água nas outras barracas Não é? Não pode ser Não pode ser tipo nada Não pode ser? Ok Não, não, aqui não vocês Aqui não Ok caralho Parabéns pela tua barraca Por teres ganho o primeiro lugar E jantar para duas pessoas Vai ser tu e a tua amiga Vai ser eu e a minha sobrinha Annalise A Annalise é que veio comigo às seis e meia da manhã ontem A ajudar-me a estar isto tudo para cima Ok Parabéns e continuar a gostar muito do torneio de bola Obrigada Quero fazer frio ou sol Outra festa não lhe ganha O mundo do futebol Estará tudo na Alemanha Países são 32 Os mais fortes, sim senhor A senhora, qual o seu nome? Ana Ferreira Ana Ferreira Desportista Ah Gosta de esporte, adora de esporte Sócrates, posso ver todo o dia Todo o dia aí está Todo o dia posso ver Também eu É diretora deste clube? Ah Mais ou menos sim Eu tenho três coaches que a gente tem Eu tenho o meu filho que é um coach Eu tenho um amigo dele e depois o meu afiliado também é um coach E então me conta mais ou menos da Como a gente vai fazer o dinheiro, como a gente vai pagar para as coisas Coisas são maneiras, mas as coisas importantes aí eles três Aí está O FC Tular, certo? Sim senhor Não tem nada a ver nem com Tulares Angrenses nem com TDS Não senhor É um clube que joga na liga ou só vem aos torneios? A gente era parte do Tulares Angrenses, já foi talvez uns sete anos e depois a gente tinha rapazes que queriam fazer as coisas um cozinho mais diferentes Então a gente começamos novos, como a pessoa quer dizer Só começamos com o Valley FC e já temos juntos talvez uns sete anos, talvez oito juntos E esta equipe participa na liga? Sim senhor E como é que tem-se participado na liga? Tem tido uma boa participação? Primeiros lugares? Segundos lugares? Perfeito? A gente aqui, que a gente já temos juntos talvez já tivemos uns três second places, tivemos uns third Mas a gente quer primeiro lugar, é o que a gente quer A primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão, qual é o level da liga que jogam? A gente temos em dois ligas, a gente temos só em homens, em primeira liga com os homens e depois eles jogam em indoor, que é coisas dentro E isso é o segundo lugar Aí está, o torneio, o que é que pensa deste torneio no outdoor? A gente consola-se, consola-se, já vamos a isto, o meu afiliado já está aqui há 17 anos, já vi, continuo antes A gente pensa que temos há 11 anos E nesta situação agora como é que está, tem chance, tem oportunidade de chegar ainda ao primeiro lugar? Sim senhor, a gente temos agora a ver esta, o que é meio ridículo, que a gente tem que esperar para um outro time A gente temos em Thai, com outro jogo, só a gente precisa com este time, A gente tem que esperar para o azul ganhar ou eles ficarem em Thai, vamos ver Tem assistido quando é depois do torneio, por exemplo, ontem à noite, tem estado no Artesia Sim senhor O que é que acha daquele ambiente ali? Consola-se, a gente consola-se Tem família aqui em Artesia? Não, a gente não, é só a única rapariga, os meus pais já morreram, mas temos jogadores que têm família aqui fora Ok, portanto, prepara-se a vinda durante um ano inteiro e a gente vamos preparar para ir para uma equipa forte até Artesia Sim senhor, sim senhor, temos, é o que a gente fala, é para vir para a equipa Artesia e ganhar, experimentar a ganhar A gente não vai dizer que vamos ganhar, mas vamos experimentar E a gente consola-se, a gente, sexta-feira, eles jogam aqui o golf, só a gente temos dois grupos que estão em golf Ah, fantástico Para ajudar o Artesia e depois no sóbio domingo é só o soccer Fantástico, então quer dizer, haja vida e saúde no próximo ano, a equipa vai se manter Aí está, fantástico Temos aqui Fantástico, olha, muitíssimo obrigado por conversar connosco na Rádio da Artesia, está bem? Muito obrigado, graças E continuação do bom torneio, está bem? Muito obrigado senhor Até à próxima Os vencedores são heróis, os outros são perdedores Jogaremos para ganhar, nada mais nos satisfaz Mas também vamos espalhar alegria, amor e paz Iremos lá trazer notória recordação Para levar quando morrer Portugal é campeão Portugal é campeão Vão lá estar representados Nossos cinco continentes Para serem acarinhados Qual o seu nome? Devin, Devin Garcia Devin Garcia, tu és natural de onde? De onde os teus pais? O meu pai nasceu em Pico e a minha mãe nasceu aqui mas os pais dela nasciam também em Pico Tu já és nascido aqui? Aham, nasci aqui em San Diego San Diego E como é tu, portanto és jogador de futebol? Sou Como é que está a vossa situação neste torneio? Então tem oportunidade de chegarem à final? Temos oportunidade, preciso de um empatar aqui e temos que ganhar O último jogo É a sua primeira vez que venha aqui ao torneio da Artesia? Não, eu já estive aqui quando tinha 16 anos Já há quase 18 anos Geralmente a equipa de San Diego, que já foi FC Portugal, continua a ser da mesma maneira Geralmente vem com alguns jogadores brasileiros Tem aqui alguns brasilheiros este tempo? Não, não há brasileiros Temos muitos portugueses e uns mexicanos Somos todos amigos e jogamos bem juntos E já há muitos anos que a gente joga juntos E portanto já vem aqui há muitos anos, o que é que acha deste torneio? É o torneio muito bem organizado? É bom organizar, os equipas bons e é uma alegria jogar aqui Vale a pena vir aqui a TRT, eles são vizinhos nossos, são pertinhos Vale a pena vir aqui participar neste torneio? Sim, comer comida bem, jogar um bocadinho de futebol, ouvir futebol e divertir E à noite, ou à noite lá no parque das extrações também é bom? É, eu não estive aqui ontem à noite, eu tenho dois filhos e temos que ir para a cama cedo Já sabes, mas sim, há uns anos passados, é uma festa à noite As pessoas às vezes gostam de saber, nós transmitimos muito em português, temos uma comunidade aqui de portuguesa que vê o nosso canal também no YouTube e no Facebook Quem são as tuas famílias do Pico? Tenha os nomes dos teus pais do Pico e o guardo onde tu vivias? O meu pai é Zé Duarte, ele toca música em San Diego, se já foste à festa em San Diego, se foste lá tu ias ver o Zé Duarte a tocar música Então o teu pai é o Zé da Adega? Zé da Adega, conhece! A gente conhece! Já veio aqui a vários espetáculos que ele deu aqui em Ortizia e vai voltar agora na noite de fases O Rádio de Ortizia organiza uma noite de fases e o teu pai vai voltar aqui a canção É um amigo nosso em qual temos imensa consideração, filho do Zé da Adega Portanto, um grande artista Apenas mais uma pergunta Essa malta toda prepara-se durante um ano inteiro para virem aqui participar no torneio? Este ano não A gente joga um bocadinho futebol salão, indoor Mas aqui assim, outdoor, já há muitos anos que a gente não joga Mas um amigo a nós chama-nos e diz Ei, vamos ir a Ortizia este ano, só mais uma vez A gente já, somos todos velhos e não mexe muito bem, correr mais leve Mas pronto, chegamos lá, estamos a fazer mais ou menos Teremos que ganhar o fim do jogo para ir à final E porquê que não estás a jogar agora? Estás magoado? Tem aqui uns joelhos que já não funcionam Já funciona, é pena Ora, eu desejo-te muito sucesso ao falar que vocês consigam chegar até a final Seria espetacular E foi um prazer falar com o filho do Zé Duarte, o nosso Zé da Dega Obrigado, né? Muito obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado